Foda-se, 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 Senhoras e senhores, estamos de volta com a terceira temporada do Foda-se 360, nosso podcast em parceria com a Pod360, vocês já conhecem no formato Spotify, na Apple, o Deez e todas as plataformas, e agora Tico, estamos começando 2022 como? Como? Novidade, agora tem vídeo, é rapaz, agora além de escutar essa belíssima voz do libanês mais bonito do Brasil, vocês vão poder vê-lo sempre de bom, né? E rindo muito. E pra começar, nada mais, nada menos que Vanessa já como uma das maiores atrizes do Brasil, contratada da Globo, várias novelas, Tico, hoje promete. Como você é mais amigo dela, enquanto você apresenta, não que precise de apresentação, né? Que todo mundo já conhece, mas eu vou ali pegar água pra gente rapidinho e já volto, peraí. A gente tá aqui, é, conversando no off, e eu tive o prazer de ouvir agora, é, uma coisa que eu queria que você pudesse, a nossa ilustre convidada. Que eu tava falando que a voz não tá muito legal, e ela falou, mas eu gosto da sua voz. Olha só, olha só! Risada, risada. É uma honra ter nada mais, nada menos do que Vanessa Giacomo com a gente. Olha, Davi! Honra minha. E aí, Davi, o que você acha? Gui, por favor, corta ali, mostra o nosso Davi. Ô, Vã, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. É, eu que te conheço há um bom tempo, e pra nós seria um prazer e uma honra ter você aqui. A gente, de fato, boa, eleitou na frente, né, com a bunda da... Você viu que o cara chegou... Olha quem é o Davi, Vã! Desculpa, desculpa, pessoal. Ele tava no banheiro e teve que demorar um pouquinho. É, porque eu sou a estrela, eu chego no final. Entendi, dá aquele destaque. É, chega chegando. Cadê a música? Eu só quero te dizer um negócio. Sabe como a gente abriu agora, há dois minutos atrás? Ela dizendo que adora minha voz. É. Chupa, Davi! Não tem o que fazer. A voz roquinha, bonitinha, eu gosto. Obrigado, muito obrigado. Tem gosto pra tudo. Tem gosto pra tudo. Se eu soubesse quem é o marido dela, você não tem gosto pra tudo. Mas você pode ir no Estúdio 1. Não, não é uma coisa. Olha, a gente tava ouvindo aqui, tem uma gravação meio séria, no Estúdio 1. Igual a nós. Não, não, é 7. Sério? É, tão gravando um programa aí. Porra, a sua voz ia ficar boa mesmo, né? Errei o estúdio. Você errou o estúdio. Davi, eu tava apresentando. De fato, é um prazer, uma honra pra gente, nesse momento da terceira temporada do Foda-se, ter pra mim, a maior atriz da Rede Globo de Televisão do Brasil. Prazer em nem narrar. E nem narrar. Se tem alguém foda... Eu sei, eu sei, peraí. Porra! E ainda sabe assobiar. É, perfeito. Muito bom. Vã, eu te contei um pouco, Foda-se, é pra gente trazer pessoas foda como você e levar pra galera que tá ouvindo e vendo histórias legais. O Davi, que é o nosso inteligente jornalista e tal, ele traz a história, mas eu vou quebrar um pouco. É verdade essa história que hoje a Rede Globo não tem mais tantos atores. Tá diminuindo e contratando por obra e, de fato, hoje você é uma das pessoas que tá nesse borde da Rede Globo? É, eu acho que a configuração tá mudando, assim, eu acho que em todas as empresas no geral, assim. E a Globo tinha muitos atores contratados e atores, não só atores, diretores, pessoas que às vezes ficavam muito tempo sem produtividade, ali, sem fazer muita coisa. Então, sim, não sei a quantidade de atores ao certo que tem, mas tá mudando um pouco. Tá mudando tudo na Rede Globo, né? É, tá mudando o esquema de contratação, assim, continua contratando por obra, às vezes as pessoas trabalham até mais. Às vezes pode fazer dois projetos por ano e, muitas vezes, antes, tava ali, contratado sem trabalhar. Então, assim, estão mudando um pouco isso. Então, vamos começar do começo, né, Davi? Agora começou, eu vou perguntar sobre isso. A bailarina de quatro anos, não é isso que você leu? Tico bagunçou tudo, a gente passa anos... Foda-se, é isso. Mas agora eu quero perguntar sobre o lance da Globo também. Ah, eu quero do balé dela. Então, vai, vai, vai. Sua voz é mais bonita. Você acabou de chegar, pode fazer. Você já falou que é a primeira vez que a gente tá fazendo com vídeo? Já, já, mas vamos falar da... Que honra, né? Vamos falar da Globo, por favor. Você acabou de chegar, vindo do banheiro. As pessoas vão te assustar com ti, que é impressionante. Não, mas eu queria falar, tem um lado que o pessoal acha ruim, né? Porque é difícil ver uma empresa como a Globo mudar. Mas, ao mesmo tempo, é bom, né? Porque a gente vê muito... Bom. Porque a gente vê muitos atores, tipo, fazendo outras coisas que não faria se estivessem na Globo, né? A gente vê atores fazendo outros projetos, tentando novos desafios. E pra gente que tá desse lado da tela, putz, é legal a gente ver a pessoa meio que desconstruindo aquele personagem que a gente tá acostumado a ver na novela, né? É. Eu acho que até, assim, em relação a... Só falando de novela, o Globoplay veio pra mudar muito isso também. O Globoplay já veio com um formato mais de séries. Então, assim, até pra quem tá ali, contratado, também ter a oportunidade de fazer projetos diferentes. Eu acho que o mercado mesmo tá mudando de uma forma geral. Você arrebentou numa série agora, né? Como chamava? Filhas de Eva. Como que é? Fala um pouco. É uma série que conta a história de três mulheres que... Que tem desafios novos pela frente, assim, e numa busca de uma vida diferente, assim. Então, começa com a personagem da Renata Sorrá, que ela tá anos casada... Anos casada. E ela decide que não quer mais aquilo ali pra ela. Então, ela muda uma chave da vida dela, num momento que talvez muitas mulheres tenham medo de fazer isso, assim. Muitos anos casada, e ela decide mudar. E aí, tem a Giovana Antonelli, que faz uma outra personagem, que é a Lívia, que também tem esse processo de mudança. E a minha personagem também. Fraco de elenco, né? Então, falso muito sobre coragem. Tá fraco de elenco. É legal trabalhar com uma amiga, tipo, eu não sei da Renata, mas sei que a Giovana é bem amiga. É legal, é diferente trabalhar com amiga ou não muda nada? Ah, é muito bom. Bom? Ah, muito bom. Porque a gente, todo o processo a gente fez, assim, tanto a Renata, porque a Renata é muito engraçada. Ela é uma pessoa muito... Todo mundo acha, assim, que a Renata Sorrá é séria. Ela é uma pessoa extremamente engraçada, assim, descontraída. A gente ria muito. E o nosso bastidor era muito divertido. Então, a Giovana, que é muito próxima, muito minha amiga, a gente... Todo o processo a gente construiu juntas, assim. Ah, vamos fazer isso. O que você acha disso? Não sei o quê. Você acha que se eu fizer isso, você pode mudar aqui? Então, a gente foi encaixando as peças, assim, de uma forma bem coletiva, assim, sabe? Esse processo criativo. Então, foi muito gostoso. É bom, é bom trabalhar com amigos. Ô, Davi, é difícil ter uma celebridade no nível da Vanessa. Então, eu acho que as pessoas têm umas curiosidades. Por exemplo, chamou a Vanessa pra trabalhar. Você pode indicar uma amiga? Ah, putz, vou fazer uma série. Que tal pro diretor ou pra quem coordena? Chama a Giovana, que é minha amiga. Existe isso ou não? Posso levar um brother, né? Tipo isso. Bom, eu acho que qualquer projeto que eu falar... Posso levar a Giovana, a pessoa... Porra, com certeza, né? Mas aí depende do amigo. Mas eu acho que sempre tem isso, assim... Poxa, eu consigo enxergar a fulana aqui, mas eu acho que não cabe muito pro ator, assim, essa decisão, não. Eles podem até falar... Pô, eu não tava pensando nessa pessoa, eu acho que tem tudo a ver. Belo nome! Belo nome! E você lembrar de uma pessoa ali que, de repente, o diretor não tava pensando. Mas eu acho que tem tanta gente já nesse processo de escolha, sabe? Ah, perfeito. Produtor de elenco. Aí, vários diretores. Diretor geral, diretor de núcleo. Então, cada um tem o seu escolhido, assim, vamos dizer assim. Ah, eu pensei em fulano. Ah, mas eu acho que fulano tem mais a ver. Ah, então tem tantos nomes já, que eu acho que quando o ator vem... Aqui, eu acho... Ah, você acha. Só se for uma ideia genial, sabe? Que vai ficar. Eu vi o Wagner Moura falando esses dias que ele ia fazer o palhaço lá, o bingo, né? Que não era bingo, era o palhaço Bozo. Bozo, é. É, ele ia fazer, demorou, 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 e não conseguia. Ele sentou com o cara e falou, cara, eu não consigo fazer. Mas eu tenho uma indicação. E aí, falou o nome do ator, que eu esqueci agora, é o marido da Carminha. Wagner Moura. É, Wagner Moura, não. É o Vladimir. É, o Vladimir Brite. Aí o cara falou, putz, não tinha pensado. E o cara fez o filme, né? Então, às vezes dá certo, né? E fez e arrasou. Fez super bem. É, não. Às vezes super rola. Eu acho que assim funciona mais. Quando você é a escolha pra um filme, pra uma série, é uma coisa muito específica. Tá ali, todo mundo pensando naquele processo junto com você. Só tem você. Então, você tá ali anos, aí passa um ano, o projeto ainda não saiu, e você não tem mais agenda. Eu acho que aí cabe você falar assim, pô, eu não consigo mais fazer, porque eu esperei no meu limite, mas eu tenho uma sugestão, que é fulano. Porque aí a pessoa já não tem, ela não tava pensando em ninguém, sabe? Então, era você. Aí pode ser que caiba mais. Davi, vamos começar o seu roteiro? Vai, por gentileza, que eu gosto de… Eu tenho um monte de dúvida de ator aqui pra perguntar, tá? Vai, vai. Não, o que a gente começou vendo é que você, pra não ficar tanto começou, então eu vou repetir a frase. A gente viu que você começou quatro anos, você já dava show de balé em casa, já participava de festivais. Como que você se identificou como artista? Porque desde o começo da sua vida, né? A gente não lembra o que fazia com quatro anos. É. Bom, eu comecei, a minha prima fazia balé. E aí eu vi que ela tinha uma apresentação e tal, e eu sempre gostei de palco. Gostava de aparecer, bem exibida. Então tinha festinha de aniversário, eu ia lá pra frente, fazer coreografia, dançava, música da Xuxa, queria aparecer. E aí a minha prima, que não seguiu esse caminho artístico, e ela muito tímida, ela tava fazendo balé. Eu falei, mãe, eu quero fazer balé, e ela vai apresentar. Tipo, eu não queria fazer balé, eu queria apresentar no palco, entendeu? Já queria o show, o espetáculo. E aí a minha mãe falou assim, mas filha, vou lá conversar pra ver se você consegue entrar nessa apresentação. Aí chegou, e falou com a moça, e a professora falou assim, olha, ela pode começar a fazer, mas eu não tenho como colocar ela de abelha, abelha não, era de borboleta, com essa fantasia na frente, porque essas meninas já estão ensaiando há muito tempo, elas são muito pequenas, ela precisa ficar lá atrás. A árvore, lá atrás. Lá atrás. Lá, lá atrás. A pedra que não sabe. E ela não sabe a coreografia, não tem como colocar ela na frente. Minha mãe, não, sem problema, não tem problema, é uma super educada. E eu, né, sem consciência nenhuma disso, mas já tava, ah, não vou ficar lá atrás. Aí começou a apresentação, eu olhando pras abelhas lá na frente, borboleta, borboleta, asinha de borboleta, e eu lá atrás sem asa de borboleta. Não deu dois segundos, eu fui lá pra frente, pegatei da minha prima asinha de borboleta, coloquei e fui fazendo qualquer coisa. E fui na frente de todo mundo e fazendo. E acabou o espetáculo, eles todos davam um passo pra trás, fechavam a cortina, e ali eu fiquei. Todo mundo aplaudindo, muito pequenininho, fiquei ali, naqueles aplausos, e eu ficava, ficava jovem, todo mundo, ah, aí eu, ah, aí minha mãe já desesperada, assim, mas eu tiro ela do palco, eu tiro ela de lá, tira essa criança de lá. Aí eu não saía. E aí veio um gnomo, me catou e foi me carregando, entendeu? Mas eu revoltada, eu queria ficar ali, eu adorei os aplausos. Queria isso? E ali começou essa coisa de querer mesmo. Essa paixão. Essa paixão que sempre esteve em mim, na verdade. De gostar de palco, de gostar de apresentar alguma coisa. E aí eu fui, obviamente, fazendo teatro e tomando consciência disso tudo, né? Que eu tinha que entender, aprender, estudar muito pra conseguir alguma coisa na vida. E aí, onde eu fui tomando uma proporção muito maior na minha vida, assim, de falar, cara, eu quero ser atriz, eu quero pegar uma personagem e interpretar. Pra mim, é óbvio que eu quero reconhecimento, todo mundo quer, né? Quando tá em qualquer profissão, você quer que as pessoas tenham essa visão de você, pô, ela conseguiu. E a Globo e a novela é uma coisa que, principalmente, quando eu comecei, assim, novela era uma coisa que, tipo assim, era o sonho de qualquer artista. E é ainda, porque ainda é a nossa cultura, né? O Brasil tem isso muito com novela. Então, eu queria muito fazer novela. Eu queria, mas eu queria fazer teatro também. Então, eu comecei fazendo teatro. Minha primeira peça foi do Nelson Rodrigues, Valsa número 6. Eu falei, era um monólogo. Aí, eu falei, mas como? Vou apresentar isso? Aí, o diretor, é, normal. Eu falei, eu não vou conseguir. Ele falou, bem-vinda. É assim. Eu falei, mas eu vou, eu... Aí, uma semana antes, eu falei, não dá pra fazer. Eu esqueci tudo. Ele falou, é assim. É sempre assim. Você tá no palco, tá pra entrar. Você fala, esqueci, saiu da minha cabeça, não tem mais nada. Não sei como começa. Primeira frase, primeira frase. É assim, mas é teatro, é isso, né? Você faz, meu Deus, esqueci tudo, eu não sei nada. E você sonha que você esqueceu tudo. Eu já tive vários sonhos na minha vida. E quando você tá com alguém, a pessoa dá deixa, monólogo. É, monólogo você não tem tanto que tirar. Eu falei, e aí, comecei e dei aquele start na minha vida de fazer o teatro e tal. Então, eu acho que é uma coisa que nasce com você, sabe? Eu acho que, hoje em dia, tem muito da pessoa querer essa notoriedade pra ser uma celebridade. E, às vezes, não se entrega tanto com o personagem. Porque, muitas vezes, você faz um vilão. Se você faz ruim mesmo, de verdade, você não faz propaganda de nada, né? Mas aí tem essa escolha. Você quer artisticamente um personagem bom pra você botar no teu currículo e, pô, eu fiz isso aqui, cumpri. Ou você quer só fazer publicidade. Então, assim, você tem que dosar o que você quer mesmo da sua vida. Então, assim, quando eu faço uma personagem, eu tenho um profundo respeito de saber que aquele lugar ali é muito privilegiado. E que várias pessoas gostariam de estar ali. E que eu tenho que me dedicar ao máximo. Então, eu me entrego geral, assim. É acordando, é sem maquiagem. Tira a minha maquiagem. Ah, mas não tem problema aparecer só mancha ou imperfeição? Não. As pessoas são imperfeitas e tá tudo certo, sabe? Então, eu pintei a Cleo, que eu fiz agora, filha de Eva, eu pintei meu cabelo de loiro platinado. Então, ficou todo seco. E aí, o Léo, o diretor, o Leonardo, ele fez assim, mas, Vanessa, mas não vai ficar muito sofisticado? Eu falei, não. Vai ficar muito acabado o meu cabelo. Porque eu não vou escovar. Ele vai ficar essa palha em cena. Eu vou fazer com isso. Eu não vou fazer escova. Eu vou chegar com o cabelo seco. Era uma personagem que cabia isso, porque era uma mulher que não tinha muitos recursos, assim. Então, eu fiz exatamente como tinha que ser. Então, assim, tem isso, sabe? Assim, de você respeitar artisticamente aquilo ali. Não ficar tentando ser linda e perfeita o tempo inteiro. Então, não tem nenhum problema com quem... Porque, assim, eu acho que é uma coisa individual. Tem gente que não gosta de se ver com... Ah, tem um trauma. Sei lá, tem uma cicatriz que odeia. Não quer que apareça. Tá tudo certo. Davi, será que eu faria um personagem sem boné? Jamais. Não. Você é casa de boné. É, e tá tudo bem. Não é? É, e é isso. Eu acho que cada um sabe de onde, né? Tico dorme de boné. É, o Tico dorme de boné. Eu nunca vi um Tico sem boné. Mas você falando dessa sua personagem, é muito legal essa história do personagem da vilã. Porque é muito relacionado à possibilidade de publicidade. Isso é legal demais. Porque tem gente que, putz, vai pesar. Mas, ao mesmo tempo, quando você deixava o Fagundi cego, era uma coisa que todo mundo falava. Porque você estava brilhante. Aquilo era uma coisa que, para a Vanessa, atriz, era demais. Mas, mesmo que naquela obra, pelo período, você estivesse trabalhando um pouco menos. Mas, mesmo assim, você começa a olhar para aquela atriz de uma maneira diferente. Eu acho que o bom personagem, mal, ele ressalta mais, né? Você vê a possibilidade de uma grande atriz ali, não? É, os vilões, eles são mais interessantes nesse sentido, porque ele mostra muito, ele humaniza mais, né? Quando você faz uma mocinha, tem coisa que na vida você não faria assim. Você fala assim, ah, ninguém vai falar assim do meu lado, eu não estou escutando. Ah, não. Entendeu? Você fala, não, não pode ser assim. Mas, ali, a personagem é isso. Ela, todo mundo, né? Está em volta, fazendo qualquer coisa. E ela não percebe. Então, acho que, hoje em dia, mudou bastante, né? Hoje em dia, eles estão humanizando muito mais os personagens e todos, eu acho que faz mais sentido. Mas, o personagem vilão, ele é escrachado, ele fala coisas absurdas, que, às vezes, muitas vezes, as pessoas pensam e não têm coragem de falar. E, o que é vilão, ele vai falar. Então, você consegue ter mais camadas, sabe? Assim, eu posso, nesse momento aqui, ser uma pessoa boa, aí, no outro, não ser tão boa. E aí, a pessoa fala, mas ela é boa, não é? Não, ela é e não é. Entendeu? Ela pode ser boa nesse lugar aqui e não ser aqui. E aí, eu acho que, quando eu fiz a Amor à Vida, a Aline… Te odiava. Te odiava. Você deixou o rei do gado cego. Não pode. Odiava, odiava. Não gostava. Ah, eu acho que… Você estava no Ceará? Não, estava aqui. Já estava aqui? Estava aqui. E o Pagudis foi muito generoso, assim, muito, porque é um grande ator, tenho imensa admiração por ele. E ele entendeu que seria muito importante pra mim, essa personagem, assim, desde o início. E ele jogou muito comigo. Ele falou, mas o que você quer que eu faça? Eu faço. Vamos fazer assim. Eu vinha com proposta, ele, tá, vamos, vamos fazer. Vai ser bom pra você? Vamos. Então, ele é um ator muito generoso, assim. Legal isso. Um dos grandes atores do Brasil, assim, um cara extremamente generoso e muito prático. Eu também sou muito prática, então a gente fazia tudo e ele falava, vamos acabar às cinco, cinco. E a gente acabava o estúdio às cinco, com trinta cenas pra filmar, assim, a gente filmava trinta, assim, tá, 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 acabava às cinco horas. Todo mundo amava nosso estúdio, porque acabava cedo. Ele, Ariano, e eu, Arianna. Os dois aqui, tá, 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 tá. E eu não tinha nada de, ah, vamos retocar, vamos retocar nada, ficava cheio de mancha. Aí as pessoas vinham atrás de mim, não, tá suada, vamos arrumar esse cabelo. Eu falei, gente, bora, vida, bora. Falando do vilão ainda, tem algum personagem, pode ser até esse de Amor à Vida, que se olha e você fala, putz, eu tava muito mal mesmo nessa vida, sabe? Eu sempre tenho essa dúvida, quando, depois, primeiro, se você se assiste, e depois, se tem algum personagem que você olhou e falou, caracas, tava muito mal, tava muito vilã nessa vida. Se você, tipo, sente a sua interpretação, sabe? Sabe que é muito difícil a gente se convencer que é muito bom. Assim, pelo menos eu sou muito crítica. Então, assim, eu não gosto de me ver muito, porque eu sempre vou, hum, ai, tá. Mas quando eu faço, eu sei se ficou bom ou não. Porque eu sei se eu menti ali, dei uma micada, que eu tava insegura com algum texto. E eu sei quando eu faço, tá, cravei. Eu sei que eu fui segura ali, e eu fiz tudo do jeito que eu tinha pensado, mais ou menos. Eu sou uma atriz muito intuitiva. Então, se eu repetir 15 vezes, eu vou repetir 15 diferentes intenções, assim, da cena. Mudar alguma coisa, assim. Sempre tentando mudar pra melhor, claro. Mas nunca vai ficar igual. Então, é... Às vezes tem cena que você acha que você... Ah, caramba, essa cena eu fiz bem pra caramba. Eu vou falar pra todo mundo assistir. Assiste o capítulo tal, que hoje eu tenho a cena tal, tal, tal. E é uma cena impactante. Aí você olha, a câmera aberta. Não dá pra ver nada do que você tava fazendo. Aí você... Aquela frustração. Você fala, meu Deus, eu mandei todo mundo assistir. Ninguém vai entender. Sabe? Tava assim, aberto. E você lá, não... Aí eu falo, gente... Não. Cadê toda a minha dor? Que eu me prestei pra resolver. Eu falo, não tinha nada ali. Acontece. Essa era outra dúvida que eu tinha também. Porque eu já vi vários casos de que, tipo... Os atores fazem uma coisa e o resultado vem outro. Então, assim... Você não vê o resultado final do seu trabalho ali na hora, né? Porque acaba que muda muita coisa. Pode mudar o enredo, pode mudar a história. Então, tipo... Você se dedicou lá e no final pode mudar tudo, né? Pode. E como é quando você olha e mudou tudo a raiva? Não, você fala... Ah, meu Deus. Mas cadê tudo aquilo que eu tava... É estranho, porque você fala assim... Porque a câmera é isso. Às vezes você nem tá tão bom e a cena sai brilhante. Você fala, como? Eu tava péssima. Sabe? Não dá pra entender muito essas coisas. Mas é o diretor. A sensibilidade do diretor também. Que tem que ser um grande artista. E que ele pegou um momento ali de uma respiração sua maravilhosa. E na edição fez um milagre. Quando não é bom. E quando, às vezes, tá... Você acha que você tá entregando tudo ali de uma emoção. E a câmera tá muito no aberto. Não vai passar. Não dá pra sentir. A gente tá falando desse caso. Eu vou falar de outro, que é o seguinte. Você tem um marido italiano, que eu conheço bem. E eu queria saber, por exemplo. Você avisa o Pepe, por exemplo, se mandar um beijo, peixe idiota. Você avisa se tem uma cena de beijo, é melhor você não ver hoje. Tem isso ou não tem isso? Olha. Olha, já avisei, por favor, é melhor... Melhor não assistir. Vamos jantar? Agora? Se eu falo aí que ele vai querer assistir, porque ele não é muito de assistir. Se eu ficar quieta, é capaz dele não assistir. Mas se eu falar, ele vai falar... Ah, é? Quero ver. Por quê? Por que ele tá falando? Agora eu vou assistir. Conhece o Pepe? Aí é que ele vai assistir e vai ficar... Ali. Mentira. Mas assim... Mas ele assiste ou ele não assiste? Como é que é o... Ele assiste. Você sabe que o Pepe é bem maduro nesse sentido. Ele assiste de boa, assim. Muitas vezes ele não assiste porque ele tá trabalhando mesmo. E a noite é o horário que ele tem que sair, reunião, essas coisas. E ele é crítico? Crítico, maravilhoso. As críticas são as melhores. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Tipo um ano. Eu vivo ele no futebol, as críticas. Ele fala, eu fico imaginando ele com a Vanessa. Não, o meu trabalho, ele... Amor, eu te amo. Ele sempre fala, nossa, você é muito boa atriz. Caralho, você é boa. Só relogia. Mas, por exemplo, ele vê um ator atuando e fala... Faço melhor, pô. Isso aí eu faço melhor. Eu faço? Então faz aí pra eu ver. E ele decora muito rápido. Então o cara acabou de sair da cena, ele faz exatamente o texto. Muito ruim. E ele acha que tá arrasando. Aqui, ó. Porque isso aqui... Vai embora. Isso aqui eu falei, amor, tá péssimo. Mas que a câmera não enquadrou bem. É. Mas ele acha que... A gente fez uma vez, a gente foi fazer uma campanha de uma... A gente vai falar sobre isso, que ela é a garota propagando o rosto de uma empresa que chama Portal Solar de Energia Solar. E ela veio do Rio pra São Paulo gravando o texto que ela ia falar. E o Pepe ouviu o texto. E aí ele falava que ele fazia melhor que ela. E quando acabou o texto da Vanessa, a gente falou... Agora que tem a câmera, Pepe, por favor, faça o texto. Lembra disso? Se não se viu, né? Ficou bom? Horroroso! 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 Sensacional! É. E ele tava... Rachando e tava bem. Mas ele ficou sem graça ali. Ficou sem graça de lá. Você falou, vai, vai. Ligou a câmera, ele... Toda aquela coragem do carro... Quando liga a câmera é diferente, né? É. Quando liga a câmera é diferente. Aquelas luzes, tudo mais. É complicado. Eu tenho uma dúvida técnica. Posso jogar aqui no meio? Por favor. É meio... Sempre que eu vejo novela... Prepara-te, que essa é boa. Sabe quando tá tendo aquele assunto ali, você fazendo uma cena, você fala um texto, aí sobe um som e os atores continuam falando? Uhum. Vocês decoram ali ou não? Porque eu acho sacanagem. Se você decorou uma fala e você tá falando e subiu o som, você não precisava ter decorado a fala. É. Muitas vezes a gente decora mesmo. Absurdo. E aí subiu. Sabe o que eu tô falando? Mas já aconteceu uma engraçada, assim. Cabocla. Foi minha primeira novela. E eu, nossa, dava risada à toa, assim, né? Dezenove anos. Qualquer coisa, eu ria, não parava. Dava crise de riso. E aí, um dia, eu tava com a minha mãe, Jussara Freire, grande atriz. E aí, ela... Eu tava com uma bobeira. E era uma bobeira. Eu nem lembro o que era. Porque eu tava com muita vontade de rir. Ela falou, fica séria, que agora você tem que chorar. Eu falei, tá. Aí eu fiz a cena e tal. Aí acabou a cena. E era uma cena de choro. Aí eu ia deitando no colo dela, assim. E aí, o cara falou, não. E como eu tava com muita dificuldade, porque eu tava rindo. Ele falou, quando passou aqui da mesa, a câmera não pega mais. Eu falei, tá bom. Então eu fiz, segurei, tentando chorar ali até esse momento. Aí quando eu fiz assim, eu... Deitei no colo dela, gargalhando. Gargalhando. Chorando de rir. Foi pro ar. Eu falei... Foi pro ar. Eu falei, foi pro ar. Será que o cara esqueceu e... Esqueceu na edição, muita coisa, né? Novela. Não sei, pensou. Deve ser da cena. Tá rindo muito bem. Ela tá rindo e chorando. Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Uma pessoa nervosa. Começou a rir. É dela. É interpretação dela. E foi. Olha só, Davi. Tá vendo? Eu pensava que não decorava, sabe? Falar, ó, não. Quando a gente estiver aqui, vai subir o som. Fala qualquer coisa. É, porque, pô, é sacanagem. Tem mil textos pra decorar. Aí você vai decorar. Você fala, interpreta e não vai pôr. Ah, eu acho muito sacanagem com vocês. Mas a gente decorou. Trazendo, saindo do personagem, indo pra vida real. Como é que é cuidar da imagem pra essas publicidades que vocês hoje são caras de várias marcas, né? Essa história da rede social hoje, que você começa a conhecer muito os atores. Antes eram celebridades que a gente via nas novelas. Você não tinha muito conhecimento. Hoje todo mundo se posiciona. Hoje todo mundo tem a vida muito exposta. Como é que é isso? Pra vocês que são atores, tem alguma regra? Como é que funciona isso? E como que você cuida? Porque eu vejo você em campanha de joia. Eu vejo você em campanha de energia solar. Eu vejo você em campanha de muita coisa. Você cuida muito disso. Você tem essa blindagem pra você poder estar também, além de estar nas novelas, estar nas campanhas publicitárias, sem levar esse risco pras marcas que te contratam? Sim, existe essa preocupação, sim. Eu acho que assim, eu comecei, demorei muito pra ter Instagram, por exemplo. Porque eu sou muito discreta na vida. Então, são meus amigos quem eu escolho pra ser meus amigos, mesmo, real. Que honra. Mas eu sou fechada, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto da minha vida ali mais discreta. Eu não gosto de expor tantos meus filhos. Eu não faço campanha com eles. Eu não mostro eles nas minhas redes sociais. Então, assim, eu já tenho essa descrição. Então, eu demorei muito tempo pra ter um Instagram da vida, assim, e postar. E aí, aquilo me agredia, sabe? Postar coisas que talvez não tivessem a ver comigo, assim, sabe? Não mais, não tem nada a ver comigo. Mas todo mundo tá fazendo? Eu vou ter que fazer porque todo mundo tá fazendo? Não, não quero. Então, foi um tempo pra eu entender o que não me machucava, sabe? O que pra mim tinha a ver com a minha personalidade, com o meu tipo de humor, com o meu dia-a-dia, o meu cotidiano. Então, aí, a partir de hoje, eu entendo muito mais essa plataforma. Eu acho que cada um entrega ali o que realmente tem a ver com a sua personalidade. E essa descrição tem a ver com a minha personalidade. Mas, independentemente disso, eu acho que quando você tem outras marcas que você representa, você tem que ter um cuidado maior porque você tá falando em nome daquelas pessoas também, de tudo que você representa. Não só da Globo, como eu sou contratada, mas também das outras marcas que eu tô fazendo ali publicidade. Então, eu preciso entregar ali uma credibilidade, uma descrição, vamos dizer assim, em relação a tudo da minha vida. Então, eu tomo um cuidado, sim, em geral. Mas é muito difícil hoje em dia, né? Porque hoje você é julgado, todo mundo pode ser julgado o tempo inteiro, assim. Se você fala, você é julgado. Se você não fala, você também é julgado. Se você se expõe demais, você vai ser julgado. Mas, assim, isso tem a ver com a pessoa, né? Tem a ver com a personalidade de cada um. E eu acho lindo que seja essa diversidade geral, assim, que a gente consiga ver as diferenças entre as pessoas. Porque é assim, o ser humano é assim. E é bonito. E eu não gosto desse lugar onde as pessoas querem chegar nos dias de hoje. Que aí, todo mundo tem que ser igual. Tem que se vestir igual. Tem que fazer as mesmas coisas. Tem que fazer... Por quê? Né? Eu não quero. Eu não sou igual a ninguém. Minha mãe sempre falou isso. Não é? Você fala assim, vou em tal lugar. Fulano foi. Mas você não é igual fulano. Você não é fulano. Você é, Vanessa. Bom, tá. A vida inteira eu vi isso. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. É. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. É. É bem isso. Então, eu tenho esse cuidado, sim. E eu acho que isso também é um lugar que me deixa confortável, sabe? Eu sou essa pessoa que eu não sou... Eu não sou uma pessoa de briga. Eu não sou... Se eu entrar na briga também, eu não saio mais. Aí... Vixe o pé que eu sou a Liana também, entendeu? Aí eu não saio mais. Do fight, eu vou até sangrar. Demais isso. Aqui não tem qualquer um nesse negócio. Foda-se. Não é qualquer um que a gente traz aqui, entendeu, Davi? Não, tô adorando. Eu odeio pessoas em cima do muro. Eu gosto de gente que vai até sangrada, viu? Eu vou até sangrar. Batendo. É. Na porrada. Não, sensacional. E aí, falando do seu lado fora das telas, né? Como que você cuida da sua marca, que é você mesmo, né? Junto com personagens, com trabalho, com família. Como que é no dia a dia você cuida disso? Tem alguém que te ajuda? Você que toma todas as decisões? Eu tomo bastante decisões, assim. E sempre, desde muito nova, eu que, assim, pensava. Ah, eu acho que essa personagem, eu acho que não tem a ver comigo, assim. Eu não quero fazer ela. E eu sempre entendi esse lugar que eu não vou além do que me machuca, sabe? Enquanto pessoa, enquanto ser humano. Se eu falo assim, quero fazer isso. E é importante pra mim falar não. E eu sempre entendi que esse cara, o não é muito difícil falar. Principalmente no início. Você fala, ai, que dificuldade. Ai, já, porque eu vou falar, negar uma coisa que é legal pra muitas pessoas que querem fazer isso. E eu vou falar não. Mas quando eu entendi que aquilo me deixava num lugar, assim, segura do que eu queria, sabe? Eu sei aonde eu quero chegar e isso não é um lugar que eu quero. Não quero falar sobre isso agora. Pode ser que daqui a pouco eu queira falar. Mas agora eu não quero falar. Então, eu sempre tomei essas decisões, tanto dentro da Globo, assim. De conversar com quem tiver que conversar e marcar mesmo. Porque eu gosto de falar, então eu não gosto. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de deixar ninguém falar por mim, sabe? Assim, se tem alguma coisa me incomodando e eu quero falar com aquela pessoa. E ele é o diretor, o presidente de qualquer empresa. Eu vou falar com aquela pessoa. Eu vou falar. Porque eu acho que esse diálogo direto, sabe? Ninguém atravessando é muito mais certeiro. Olha, eu gosto disso, não gostei disso. Isso é legal pra mim, isso não é legal. Então, eu acho que você vai se posicionando enquanto pessoa mesmo, assim. Profissionalmente também falando. Então, assim, essas decisões, assim, eu sempre fui muito de saber o que eu queria da minha vida. Sempre. Assim, que nunca fiquei perguntando muito pra gente. Você acha legal fazer isso ou não? Não sei o que, tanto que às vezes a gente se fala, né, Tico? Você fala, ah, não sei o que. Claro, quero, não quero. Sou muito certa do que eu quero, sabe? Não preciso. É ótima a opinião de várias pessoas, mas a gente sabe. Eu tenho 38 anos. Eu acho que eu sei muito bem o que eu quero da minha vida, sabe? Hoje, assim. Então, eu gosto de participar. Eu gosto, assim, quando eu faço uma campanha, eu gosto de saber o que eu vou falar, que foto que eu vou postar. Eu gosto de estar inserida mesmo no contexto. Não simplesmente pegar, ah, vocês estão me pagando, eu vou falar sobre qualquer marca. Ou eu vou falar, não. Mas é por isso, talvez, que eu vejo as suas campanhas, elas têm a segunda, né? Sempre, não é uma campanha e acabou. Sempre renova, sempre você... O teu tempo nos lugares que você fica, eles são grandes, a começar pela Rede Globo, que manteve a Vanessa, as marcas querem o segundo, porque, de fato, a mesma coisa que você faz com o personagem, que você falou que você entrega, você entrega nas campanhas que você faz. Então, eu acho que isso faz ter uma vida útil muito longa, faz ter uma característica positiva para a marca, porque, de fato, vocês vão ganhar o dinheiro, né? Todo mundo vai ganhar o que faz mais ou menos ou o que faz muito bem. O que faz muito bem tem a chance da renovação. E aí, você tem a chance de contar uma história, ficar uma característica legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que dá para enxergar na Vanessa, né, Davi? Com certeza. E é bem legal, a gente não vê tanto isso hoje em dia, né? É importante ter cada vez mais. As pessoas, elas fazem uma campanha e tchau, faz uma campanha e tchau. A hora que você fica, a pessoa quer usar, no bom sentido, a tua imagem por um período mais longo, porque viu que não tem muita polêmica, é uma pessoa que gosta de ter o contato, é uma pessoa que gosta de saber o que você precisa, né? Acho que é um pouco do que você falou do Fagundes, até. O que você quer fazer na cena? Vamos fazer. O que você quer na tua empresa? Eu acho que essa preocupação e esse envolvimento, as marcas gostam muito. Então, acho que é por isso que a vida é longa. Pensei que ia ter palmas, eu ia ter palmas. É isso? Sim, é que ela fez assim, eu falei, pô, vai ter palmas? Eu fiz assim de agradecer. Gratidão, Davi. Miguel Falabella, gratidão. Eu queria voltar agora, eu que vou cortar um pouco o roteiro, eu queria voltar num que a gente não abordou. Eu vi você num programa do Fábio Pochá, contando como você entrou na Globo. Você assassinou um urubu. O urubu saiu vivo, tá? Saiu? Saiu, perfeito. Porra, essa história, você conhece, Tico? Não conheço, Davi. É sensacional. Então, a história é como Vanessa entrou na Globo. Não, e assim, eu contei e vários amigos falaram, mentira, né? Você inventou uma coisa só pra ficar engraçado ali. Foi ridículo. Aquele olho, eu falei assim, gente, juro, aconteceu isso mesmo. É o seguinte, eu pedi pra entrar, é muito difícil você entrar sem autorização ali, né? Entregar o seu material. Antigamente era videobook, então, você gastava um rim pra fazer um videobook. Então, pra mim, era assim, preço de ouro aquele videobook. Aí, eu levei três, falei, vou entregar lá. Aí, uma amiga minha falou, eu te libero, mas é o seguinte, entregou pro produtor de elenco e vai embora. Não tem que ficar rodando no Projac. Não pode falar com o diretor, não pode isso. Ah, tá, tá. Claro, claro. Aí, entrei. Aí, eu fui andando, né, curiosa. Olhava, ai, meu Deus, fulano. Ah, não sei o que, olha. Quantos anos você tinha, vó? Dezoito. Aí, entreguei pro produtor de elenco, cheguei, tudo bem, tudo jóia. É, a sua atriz, a pessoa. Uhum. Eu queria entregar o material. Pode deixar aí. Aí, eu falei, tá, ferrou. Não vai ver nunca esse meu DVD. Aí, eu falei, aonde? Aí, eu vi. Aí, tinha um pando de DVD. Eu falei, você nunca vai ver. Aí, eu fiquei, eu nem lembro se eu deixei ou não. Fiquei assim, né, o cara nem olhou pra minha cara. Eu falei, não lembro se eu deixei ou não. Então, saí, fui andando, assim, pelo Projac e tal, passei uma cidade cenográfica. Aí, eu falei, nossa. Aí, eu quero entrar, né? Me deu aquele comissão, falei, ah, vou entrar. Aí, eu entrei. Aí, tava rolando uma gravação. Aí, olhando tudo. Às vezes, é polessa gravando, não sei o que. Aí, eu sentei, sentei num banquinho, assim, da praça. E tinha um figurante. Ele falou, ser figurante? Eu falei, não, não, eu só tô aqui, porque eu tô aqui. Porque não pode falar, né? Tô aqui, porque queria ver mesmo. Ah, tá. É, maravilhoso. Aí, posso ficar aqui? Pode. Eu acho que vai aparecer na sala. Aí, beleza. Eu tava conversando com ele, de repente, eu olho pro céu. Eu vi dois urubus brigando no céu. Não sei se eles estavam cruzando, brigando, o que eles estavam fazendo. Mas eles estavam... Aí, eu falei, nossa. E eu, naquele banquinho, não podia me mexer muito. Eu falei, se eu sair correndo aqui, a cena vai atrapalhar a cena. Porque eu tô no fundo da cena. E aí, de repente, o urubu cai nas minhas costas. Quando eu vi que ele tava caindo, eu saí. Ele fez... Pá! Eu... Sangrou. E passou um negócio aqui, que eu acho que deve ser a unha do urubu, sei lá o que foi. E começou a sangrar. E o garoto fez assim, meu Deus, você tá sangrando. Você tem vacina? Eu falei, que vacina de... Vacina do urubu. Vacina, que vacina? E ele falou, não, porque você pode morrer, urubu. E eu falei, meu Deus, urubu é infecção. É verdade, urubu. Eu posso morrer. Eu tô errada. Não, eu falei, tô lascada. E ele, peraí, peraí, produção. Produção, corta a cena, para a cena. E o cara, ei, produção, caiu um urubu nela. Ela tá sangrando. E eu falei, não, garoto. Deixa eu resolver isso aqui. Não, não, não. Produção, vem ambulância. Eu saio de ambulância do projeto. Eu falei, meu Deus. O seu cara, você pode trazer sua identidade? Que eu tenho que te levar no hospital, não sei o quê. E a gente resolveu, meu Deus, nunca mais essa minha amiga vai me deixar entrar. E ela me ligando, deu tudo certo, tudo, tudo ótimo. E o barulho da sirene. E eu nunca contei pra ela essa história. Guardei as sete chaves, nunca contei pra ninguém. Eu falei, nunca mais eu entro nessa empresa, né? Muito bom isso. Imagina a pessoa que saiu com um urubu caiu nas costas. Aí, logo na sequência, eu fiz o teste pra caboclo, o urubu me deu sorte. Mas o cara viu e te chamou, o cara que você deixou o DVD? Não, jamais. O teste de caboclo, eu também posso contar aqui que é maravilhosa essa história. Ela interpretou que foi um acidente, mas foi tudo combinado, urubu. Tudo, era só pra chamar atenção. Eu falei, urubu, é agora, agora, urubu, caiu! Vem, urubu, vem com tudo! Não, meu teste de caboclo foi maravilhoso, assim. Vou contar que eu nunca contei isso. Opa! Exclusivo. Exclusivo. E foi uma história muito bonita. Eu falava assim, gente, é muito difícil, porque produtor de elenco você entrega, a pessoa não olha. Eu sou do interior, eu não sou do Rio. Então, assim, pra mim era tudo mais complicado. Não tenho nenhum artista na minha família. Poxa, eu só queria fazer um teste. Como que faz um teste todo mundo? Ih, é muito difícil, tem que ser convidado. Eu falei, ferrou. Porque se o cara não assiste meu DVD e eu não tô no teatro numa peça, ele não vai me ver, não vai me chamar. Aí, beleza, um dia eu descobri que o Mário Lúcio Vaz, falecido Mário Lúcio, que era o diretor artístico da Rede Globo, ele, final de semana, ele ia pra uma cidade que é do lado da minha, que é Piraí. Eu falei assim, gente, aí a moça aqui também faleciosa, vê que já faz tempo isso, viu? É, que era da minha cidade, que era do teatro lá. Ela fez, Vanessa, eu conheço. Vai lá, pede pra tua mãe lá com você e você pede pra ele uma oportunidade. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo. Produtor de elenco já tá me maltratando, imagina um diretor artístico. Não, ele é super educado, ele vai te tratar super bem. Fui lá, em Piraí, com meu pai e com a minha mãe. Não encontrei ele, mas encontrei um amigo dele que falou, eu passo o recado. Eu vou falar com ele, liga pra secretária dele, o secretário dele, telefone e tal. Cássia, que é minha amiga até hoje. Aí eu falei, vou ligar pra Cássia. Liguei pra Cássia, falei, Cássia, não te conheço. Eu sou uma atriz de Volta Redonda. Você ou sua mãe? Eu. Você. Eu sou uma atriz de Volta Redonda, mas eu queria muito marcar uma reunião aí com o Mário Lúcio. Não sei se é possível. Ela falou, claro que é. Eu fiz, é? É, quarta-feira, pode ser? Tá a hora, eu falei, mãe, o cara marcou uma reunião comigo, mãe. O cara é o cara da Globo, não sei se é ela. Tá vendo? Ó, esse cara que manda em tudo vai te atender. Aí eu fui, né? Minha mãe foi comigo. Aí ela ficou na recepção, eu entrei assim, 18 anos, né? Com meu DVD, todo humilde, fez tudo bem. Aquela sala toda branca, aquele homem todo de branco. Ele só andava de branco. Fotos da Xuxa, fotos de todo lançamento. Ai, meu Deus. Eu tremi, assim, ó. Eu, tudo bem, seu Mário? Ele, tudo. Muito educado, sereno. Tudo. Eu falei, então, eu entrego meu material no Projac e ninguém nem olha, porque, assim, ninguém me conhece. Então, eu só queria fazer um teste. Aí ele, tá. Eu falei, só um teste. Não tô pedindo pra entrar, nada disso, porque você nem sabe como eu trabalho. Então, aqui tá o meu DVD. Posso deixar aqui? Ele pode deixar aí na mesa. Aí eu deixei. Aí ele, tá. Pode, pode deixar que eu vou falar com alguém. Porque ele tava muito acima disso. Vou falar com alguém pra te colocar numa lista, num cadastro. Já fez cadastro na Globo? Falei, já. Ah, mas ninguém chama. Tá bom, eu vou ver isso daí. Tudo bem, tudo. Saí. Quando eu saí, eu cruzei com o Ricardo Oddington, que era o diretor de Caboclo. Hoje é o diretor artístico da Rede Globo. Cruzei com ele e o Ricardo passou por mim, entrou na sala do seu Mário e falou... Mas você sabia quem era esse cara que tava passando? Aí ele falou assim... Seguinte, Benedito quer o remake de Caboclo e quer lançar uma atriz. Então eu preciso de uma atriz com características do interior, cabelão, não, não, não. Foi falando e ele viu minha foto, meu DVD. Ele fez, quem é? Aí o seu Mário é uma atriz, acabou de sair daqui, ela é de volta redonda, não sei o quê. Chama ela pra um teste. Ele, ah, tá, chama ela pra um teste. E ele me botou no último dia do teste. Pra fazer o último dia, que seria o dia do teste. Aí eu cheguei lá e falei... Cara, tinha um monte de gente assim que eu conhecia da televisão. Eu falei, ah, não mais tem chance nenhuma pra mim aqui, mas tudo bem. Aí eu chegava na maquiagem e falava assim... Posso fazer uma maquiagem? A mulher, não. Tá ótimo. Falei, e cabelo? Ela, não. Aí eu... Tá. E eu via o que ela fazia nas outras pessoas. Falei, cara, ferrou. Aí eu saí e fui na caracterização. Falei, meu figurino, a menina... Eu tô vestindo aqui as atrizes. Eu falei, eu também sou atriz. É que o meu teste é agora. Aí ela pegou uma roupa e embrulhou assim, fez... Ah, toma! Me tacou uma roupa velha. E furada. Um vestido velho todo furado, eu fiz. E eu me vesti sozinha. E o vestido ficou perfeito em mim. Fechou, assim, perfeito. Aí eu saí de lá, sem maquiagem, sem cabelo pronto e com a roupa toda furada. E falei, é, vamos lá. E falei assim, ah, eu vou fazer isso. Minha avó tava internada no hospital, eu tava mal, assim. E era uma cena difícil, que eu tinha que chorar, rir. Tinha todas as nuances, assim, dentro dessa cena. E aí eu entrei no estúdio, fiz o teste e eu escutei um... Já, já era! Aí eu entendi, já era. Falei, mãe, voltei pra casa e falei, nunca fui tão humilhada, mãe. Não queriam fazer minha maquiagem, não queriam me vestir. Não sei o que, a minha mãe, imagina, filha, imagina! Aí eu falei, falaram, já era. Ela, não, já é. Falaram, já é, tenho certeza. Aí eu, não, não sei o que. Isso foi numa sexta-feira. Passou sábado, domingo, na segunda, o Ricardo me ligou. Você tá no Rio? Tô. Você pode vir aqui no Projac? Tá. E eu fiz o teste sem saber que era protagonista. Pra mim era Azuca, não sabia, não tinha assistido o remake de Caboclo, da primeira. Aí eu fui, mãe, ele me chamou pra conversar. Eu acho que eu passei nesse teste, tal. Cheguei lá, aí ele falou, você veio sozinha? Eu falei, não, minha mãe tá na portaria. Ele falou, chama tua mãe. Chamei minha mãe, ela entrou, aí ele falou assim, a vida da sua filha vai mudar. Boa! Ela vai fazer uma personagem que a Glória Pires fez. E ela é protagonista dessa novela. E ela fez um teste que eu vou te mostrar. Ela fez totalmente diferente que todas as atrizes. Não desmerecendo nenhuma, mas cada um foi por um caminho. E ela foi por um caminho que não tem nada a ver com o que ninguém fez. Porque tinha uma parte da Azuca que era uma coisa meio sensual. E todo mundo foi pra um sensual. Ai, Tobia, mas isso aqui me dá arrepio. Uma coisa sensual de... E eu fui um sensual caipirona e... Ai, não faz isso que beijo na boca me dá arrepio. Eu fiz uma coisa mais, assim, pra mim. Sentindo aquele arrepio, mas é coisa de criança, quase. E ele falou, cara, ela foi... E aí tinha um choro e eu chorei. Foi tudo ótimo, assim, deu tudo certo. Ele falou, eu mostrei pro Benedito todas as outras atrizes. E ele falou, ela é menor de idade essa aqui? Não, é ela. Tenho a menor dúvida, ela é a minha cabocla. E aí, de fato, tudo mudou dentro da minha vida. Mas, assim, eu dei uma sorte de estar na hora certa, com a pessoa certa. De ter passado, de ter... Eu tive a coragem de, né, de ter ligado pro Mário Lúcio. De passar por esse diretor, que era o diretor da novela. De ter colocado meu videobook ali. Ele me viu, todo um processo. E deu tudo certo. Então, assim, essa foi a minha história. A chegada na Globo. A minha chegada. Porra, sensacional. É o que você falou, né? Pós-Urubu. Pós-Urubu. Não, mas é muita coisa se aliando pra dar certo no final, né? Putz, deve ter sido emoção. E sua mãe, quando recebeu a notícia? Nossa, minha mãe... E ele falou, não pode contar pra ninguém. Nem pro teu pai. Eu falei, tá. Achei que ele ia falar pros teus amigos. Ninguém, nem pro teu pai. Eu falei, tá bom. Se alguma coisa vazar, não sei o quê, tudo pode mudar. Eu falei, não, tá claro. E eu morria de medo de contar pra minha sombra, sabe? Eu vivi um processo de um mês, assim, de preparação escondida, de que ninguém podia me ver. E foi emocionante, assim. Porque meu pai, ele tem uma metalúrgica. Hoje tá aposentado, mas ainda tem a metalúrgica na minha cidade, que é Volta Redonda. E ele tava construindo uma parte do estádio que tem lá, que é o Raulindo de Oliveira. E aí, ele começaram a colocar as placas. E aí, quando ele viu a minha placa, assim, escrito cabocla. E tinha um desenho de uma boneca no meio. Ele ficava, é minha filha. Aí todo mundo, ah, tá bom. É, parece. Ah, tá que é tua filha. Falava, ele já foi assassinado por urubu. Ah, tá bom, que história é essa? Falava demais. É, o que é isso aqui, tua filha? Ele, é minha filha. É minha filha que vai fazer. É a cabocla. Essa bonequinha é ela aí, ó. Demais isso, demais. Sensacional. Tico, vamos entrar na terceira fase do nosso papo, que você tinha falado pra gente comentar sobre. Qual que é a diferença de você pegar um roteiro de uma novela, ensaiar, fazer tudo aquilo, pra você pegar um roteiro de um comercial de uma empresa? Pra você ser uma garota propaganda, você ser a sua marca italiana com aquela marca. É, então, quando é uma personagem, uma novela, você tem um tempo de preparação, né? De maturação daquilo. Então, você tem que ir, aí você começa a estudar, aí assiste referências que têm a ver com aquele universo. Você tem um tempo que você fala, tá, agora vesti essa personagem. Muitas vezes você entra no estúdio ainda falando, não sei se eu tô fazendo direito, eu não sei sentar como essa personagem, não tô ainda confortável. Aí você vai descobrindo ela ao longo do tempo. Quando você pega uma empresa, eu acho que é muito isso, assim, você tem que ter muito a ver com você, com o que você consome, com o que você acredita, porque senão vai ficar muito difícil, sabe? Eu acho que fica muito falso. É, então, eu acho que tem a ver, tem que ter a ver com a tua vida, com o teu dia-a-dia, assim, tem coisa que eu não uso e que eu não vou fazer propaganda, assim, se eu não... É mentiroso pra mim, sabe? É, então, eu acho que tem que ser isso. Aí quando você pega o roteiro, assim, de uma empresa, você lê, aí você fala assim, ah, eu acho que tem a ver... Muitas vezes você lê, às vezes, assim, você fala, hum, isso aqui não tá, não sou eu falando, sabe? Aí você pode conversar, falar, posso mudar isso aqui, acho que tem mais a ver comigo, falar desse jeito, acho que tá muito comercialzão. Aí você vai alinhando ali, mas eu acho que o principal objetivo e foco, quando você pega uma campanha, é de realmente ter a ver com a sua marca, enquanto pessoa, assim. A gente tem um amigo em comum, inclusive a gente já trouxe ele aqui, que ele não bebe, e ele fez campanha de bebida alcoólica, e aí eu liguei pra ele e falei assim, lindo, você não bebe, por que você tá fazendo essa campanha? Não, é só um brinde, não, eu tô tomando um vinho, mas agora eu comecei a tomar um vinho. Aí a gente vai jantar, a gente pede um vinho, aí ele não bebe, a gente fala, lembra que você faz campanha. Depois eu vou querer saber quem é. Exato. Tem que ser verdade, tem que ser verdade. Ou não come carne e vai fazer campanha. Não é? É. Sou vegetariano, mas ó, né? Não, é... Eita, meu microfone parou. Não, não, é, deve ser muito difícil. Mas eu acho que hoje muita gente faz campanha daquilo que não acredita. Eu acho que as pessoas por dinheiro vão fazendo. Eu, agora principalmente que tem uma quantidade, antes era campanha na TV, né? Hoje você vê muita campanha no Instagram ou na internet. E você vê ali gente fazendo campanha de coisas que você fala, cara, mas isso não tem nada a ver, né, com essa pessoa. Ou a pessoa fala de um jeito que você sabe que aquilo é um personagem que tá fazendo ali. Mas enfim, eu acho que isso tem poucas pessoas, na minha opinião, que tem essa coisa do não, né? Cuidado, né? O não, ele é muito importante pra você se posicionar. Mas eu não acho que isso é uma coisa... É que o não é muito difícil. É. É um processo pro não, né? Acho que na vida de todo mundo, assim, você falar, não, não quero, não gosto, não... Abrir mão de certas coisas, porque é isso, você abrir mão de um dinheiro, muitas vezes a pessoa precisa daquilo ali, né? E tá fazendo porque ela precisa. E aí, é isso. Mas o não é difícil pra caramba. É, o não precisando, ele é até justificável, às vezes, né? É. Agora, quando você não precisa e você vai e faz só porque o cara te ofereceu, ah, vou fazer essa porra, sabe? É. Aí viram aqueles vídeos que a gente já viu várias vezes, né? Do influenciador fazendo propaganda e vai dar um gole na parada, é horrível. Tem vários esses na internet. Ah, delicioso. Maravilhoso. Vai dar um gole. Olha, eu normalmente eu peço antes o produto e é difícil hoje em dia porque as pessoas elas querem uma resposta imediata. Você pode fazer não sei o quê? Então, ah, pô, você pode mandar pra Vanessa pra ela provar? Ah, mas aí, pô, quanto é o valor da Vanessa? Não é assim, amor. Quanto é o valor da Vanessa? Vai pagar, vai pagar caro. Primeiro eu quero saber se é bom esse negócio. É, primeiro eu tenho que saber se é bom, se eu quero, né? Ô, vó, e você tem três filhos, né? Dois meninos e uma menina. E um deles, uma vez, tava na tua casa, parou ali e fez uma cena. Já é um cara que tem filho de pai e mãe, né? Que trabalha com isso. Qual é a tua influência sobre os teus filhos em relação a poder ser um ator ou ser uma atriz? Existe isso? Existe essa vontade ou não? Eu não forço absolutamente nada. Nada, nada, nada. Eu acho que, como na minha vida eu nunca fui forçada a isso, tipo assim, vai lá, vai lá, brincar no meio do palco. Nunca teve isso da minha mãe. Pelo contrário. Ela falava, minha filha, para, pelo amor de Deus. Volta aqui. Borboleta, volta aqui. Então, assim, eu acho que é um processo natural, né? Você é porque realmente tá ali dentro de você e você quer fazer aquilo. Então, desde muito nova, eu sempre falava, assim, para todos os meus amigos, você vai ser o quê? Médico, arquiteto, engenheiro? E eu falava, ah, atriz, tu não, para, você não conhece quem que se conhece? Semana de volta redonda. Eu falava, é, eu vou ser atriz. Eu vou ser atriz. Então, assim, sempre foi muito certo na minha cabeça. Os meus filhos, eu incentivo eles, assim, ah, eu acho que um tem mais a ver com, ele gosta mais de matemática, ele gosta de ciência. Então, eu estimulo o que eu acho que ele gosta, sabe? Isso, filho, olha que lindo. Gosto de desenhar, olha que lindo, olha como você tá desenhando super bem. Aí, o Raul, por exemplo, que tem essa coisa, ele gosta de imitar, imita super bem, mas ele também tem uma coisa, assim, de gostar de engenharia, arquitetura. Eu incentivo o que eu acho que é o processo natural dele, sabe? E eu acho que se eles optarem por isso, por essa profissão, que é tão linda, assim, que eu acho maravilhosa, mas aí é uma coisa que tem que partir realmente deles, sabe? Não de um, ai, uma vaidade minha de tentar colocar meus filhos, porque aí eu acho que não, acho que não funciona. Até porque eu acho que é doloroso, sabe? Assim, principalmente quando você tem pai e mãe, assim, já no meio artístico, se não é a tua vontade, deve ser muito complicado. Deve ser um processo, deve ser um processo muito difícil. E mãe de criança pequena, quando tem trabalhos, né, como atriz, que às vezes você tem que fazer um filme fora, às vezes você tem que ter... Como é que é esse equilíbrio da mãe Vanessa, atriz, com as crianças? Ah, eu gosto de participar muito, assim, da vida deles. E aí foi uma escolha minha, eu sempre entrei, fiz muito cinema junto com novela, terminava uma novela, fazia um filme, terminava e fazia outro filme antes de ter meus filhos. Assim, depois, enquanto pequenininho, você consegue viajar. Primeiro filho, eu conseguia viajar com ele, pequeno, e conseguia um staff, assim, conseguia viajar e filmar. Aí depois eu acho que foi ficando complicado. Então eu fui deixando de fazer alguns filmes que, assim, ah, no Nordeste fica dois meses. Eu falava, ai, pra mim não vai dar. Infelizmente eu vou abrir mão, porque eu quero viver isso aqui com eles, assim, não vou conseguir ficar dois meses longe. É, então eu prefiro fazer novela, que eu vou ficar aqui mais perto. Agora eles estão começando, já estão bem grandinhos, então agora mesmo eu tô filmando, tô fazendo uma série aqui em São Paulo. Mas eles estão aqui comigo. Não é bagunça o apartamento, tava ótimo, tava de paz. Aí eu fui inventar moda, eu falei, amor, vem pra cá, tô com tanta saudade, vem com as crianças, não sei o quê. Mas não vai te atrapalhar? Você não tá filmando seis horas? Você não acorda seis horas da manhã, sete horas da manhã? Eu falava, vai, vim pra cá. Aí veio. Vai dar certo. Falei, pode voltar? Volta com as coisas, pelo amor de Deus. Tá dando certo, não? Tô voltando aí, eu tenho que arrumar a casa inteira. Recolhendo coisas no chão. Maria, pelo amor. O que é isso aqui que você espalhou? Ai, mãe, eu sabia que você ia ficar brava. Calma, 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 calma. Se eu encontrar coisa no chão, eu vou jogar fora. Aí, mãe, eu também sou brava com essas coisas. Ai, meu Deus. Vamos me ajudar, pelo amor de Deus. Confere a informação que a Maria tá uma caboclinha ou não? É o legal. Nossa senhora. É igual, igual, é igual, igual. É igualzinho. Lindo, a cara tá mini Vanessa. Não, tem gente que fala assim, meu Deus, que aflição. Tá, dá aflição. Muita gente fala assim, ai, eu tenho aflição de ver a Maria. Por quê? Mas é a tua cara, é muito estranho. Parece que você diminuiu, tá impressionante. Impressionante. Igual, igual. Tem gente que é assim mesmo. Davi, ô, Vã, deixa eu contar um pouco. A gente, infelizmente, né, Davi, podia fazer umas 10 horas de programa. Vai ter a parte 2. Podia ter chamado, podia ter chamado até uma cadeira aqui, chamado o Pepe, pra ouvir ele falar da Vanessa, que também é bom isso, né? Ela falar dela é uma coisa, que ela vai ouvir, né? Claro, aí você vai ouvir a opinião dos outros e aí é complicado. Porque eu falo assim pras minhas amigas, gente, eu sou muito fácil de lidar. Minha prima não é, não. Ela fala, ah, isso é assim. Ela, ai, Vanessa, não, você cisma com uma coisa, tem que ser aquilo. Eu falo, não. Não, e você fala, quando você não acha bom, você fala, tá ruim. Eu falo, ué, gente, mas não é mais fácil. Eu adoro quando as pessoas falam pra mim, filha, tá ruim. Não tá legal. Não tá legal. É muito bom. Uma criança, puta. É. Tá uma merda. Tá ruim. Não vai. Filho, você tá chato. Eu sou essa mulher em verdadeira. Tá chato. Tá mal educado. Entendeu? Eu acho que facilita, gente. Eu tinha uma amiga que eu trabalhava com ela, que ela falou, vou passar seis meses só pra falar uma verdade pra todo mundo. A gente falou, mas como assim? Ela falou, não, só verdade. Aí, tipo, ela era editora da VIP, da revista, Claudinha. Aí, chegava as matérias e falou, então, seu texto é ruim. A pessoa, oi? Ela falou, essa foto aqui, ó, dá pra melhorar mil vezes. Tem tal fotógrafo que é melhor. É muito bom. Aí, não durou seis meses. Não. Antes, parou. Aí, ela falou, cara, tá me atrapalhando. Eu falei, por quê, né? Não sei por quê. Mas seria muito mais fácil, né? Seria. A gente ouvia as verdades e é ok. É, não tá bom. Terapia diária. É, não é melhor. A gente lê o livro lá da história do Netflix, a regra é não ter regras, não sei se vocês já leram. É escrito pelo CEO da Netflix e por uma menina de RH deles lá. E aí, segundo o livro, né? Porque também é exatamente isso. É só a história deles, né? Não tem o pep deles lá pra contar do outro lado. É. Mas, segundo o livro, eles falam que eles incentivam muito feedbacks. Então, assim, não tem mentira na empresa, teoricamente, sabe? Então, se não gostar de alguma coisa, os chefes incentivam você a chegar pro funcionário e falar, ó, então, não. É falar o não, sabe? Não, não vai fazer isso. Então, não, isso tá ruim. Não, isso tem que melhorar. Só que aí, tipo, tem que ter uma linha tênue do feedback pro ranço, né? Tipo, uma coisa é, putz, eu já odeio aquela pessoa. Então, tudo que ela vai chegar pra mim, eu já não quero mais saber dela, sabe? Então, e aí acaba sendo legal. O cara fala no final, uma das coisas que ele aprende é, tipo assim, a pessoa chega pra mim e reclama de outro funcionário. Eu falo, você já falou isso pra ela? Aí o cara, não. Aí ele falou, tá, eu vou fazer o quê, então? É, com essa informação. Vai lá falar com ela. Se você tá me falando que eu não posso falar, faço o quê? Você já deu feedback pra ela? Você já falou que o trabalho dela tá errado? Falou, ah, não, tô falando com você. Tá, eu vou fazer o quê? É, é verdade. Mas eu incentivo também, quando eu acho bom, eu paro e falo. Sensacional. Maravilhoso, você chegou no teu melhor. Muito bom. Porque eu acho que é bom isso, assim. Mamãe tá orgulhosa. Mamãe tá orgulhosa. É, mamãe tá orgulhosa. É que agora vai ser só verdade. Tico, com sua linda voz, brincadeira. Por que brincadeira? Linda voz. Que silêncio. Eu aceito ouvir críticas da minha voz. Meu filho fala que o papai parece o Pato Donald falando. Ô, Vã, a gente, quando a gente tá, infelizmente, chegando pro fim, a gente pede pro nosso convidado indicar uma, duas pessoas que poderia estar aqui pra bater esse papo, pra contar alguma história legal, que tem alguma coisa. Fala dois nomes que te vêm à cabeça de pessoas foda, como você, que pode estar sentado aqui e bater um papo com a gente. Vou falar de duas pessoas que eu citei aqui, inclusive, Giovana Antonelli, que é meu amorzinho, amo Giovana. Eu ouvi dizer que fala muito palavrão. Ela é muito engraçada. O foda-se. Ela é muito engraçada, sabe assim? Ela é sem filtro total. Ela, tipo, assim, que ela tiver que falar, ela vai falar. Tá bombando no TikTok, veja uns vídeos lá. É, ela é maravilhosa. E o Fagundes, que eu acho que é um cara que tem muita história e muita... O Fagundes ainda tá atuando? Tá, eu acho. Não, ainda tá no ar alguma coisa ou não? Não sei te dizer. Se a gente trouxer o rei do gado, aí é outra coisa. É. Pô, o cara sobreviveu a um acidente dentro da selva, irmão. É. É diferenciado. É. É diferenciado. Eu não sei se o Fagundes tá aqui, ele fica um tempo aqui, fica no Rio, ele fica lá e cá. Fagundão. Fagundão. Quem vê TV que não conhece Antônio Fagundes? Posso indicar outros aqui também, sei lá. Alguém fora da TV que vê na tua cabeça. Fora da TV? Mas que... Um empresário, alguma pessoa... Ah, tá. Qualquer coisa. Tem uma amiga minha que ela fez uma marca, assim, nessa pandemia, de biscoito, assim, de vó, chamada Dom Caseiro. E ela é sozinha, ela é uma empresária que ela criou isso e no Rio ela, tipo, dominou o Rio de Janeiro e Brasília, assim. Ela sozinha com essa marca. Chama Dom Caseiro. Dom Caseiro. Tá vindo pra São Paulo. Ah, é? Acho que é uma mulher empreendedora, assim, foda, assim, como referência, porque foi muito rápido o processo dela de... que ela cresceu, sabe? Falando de... só pra voltar, é uma pergunta já que a gente acabou aí fazendo o final. A gente já encerrou o programa quatro vezes. A gente já encerrou, mas a gente tá voltando. Vai. É. Você acha que essa história do papel da mulher na sociedade de trabalho ainda é uma coisa que as pessoas levantam essa bandeira e você sente isso? que precisa mudar alguma coisa? Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais... eu acho que as pessoas que, né, vou dizer assim, uma geração acima da minha sofreu muito mais do que a minha, mas eu acho que quem... é uma coisa muito individual, é um processo muito individual, porque eu acho que quem tem mais, vamos dizer assim, coragem de perguntar, de dizer ou não, de falar, de peitar, não sei o quê, o caminho fica mais curto, porque você facilita esse diálogo, né, com qualquer... e você se impõe também. Mas isso é uma coisa muito individual, porque não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, né, assim, a gente tem... eu vejo várias pessoas super competentes que às vezes se calam, às vezes acontece coisas que ela não vai ter coragem, ela vai carregar aquilo pra vida dela, e aí é uma coisa individual. Talvez ela precise de mais tempo pra maturar isso, ter coragem de expressar o que ela tá sentindo. Mas sim, eu acho que... aos poucos a gente tá mudando isso, e eu vejo mulheres, assim, muito... chegando a lugares inacreditáveis, e mulheres que eu admiro pra caramba, então eu acho que hoje em dia eu vejo várias... a Mônica Albuquerque, por exemplo, que era CEO da Globo, uma mulher incrível, assim, foda. Tem tanta mulher foda aqui, né, Davi, que a gente não consegue enxergar tanto isso. É, porque eu tenho amigas muito fodas, assim, então eu tenho amigas, mulheres empreendedoras, empresárias, presidente de empresas, que assim, são muito... que eu admiro imensamente, então é difícil porque eu tenho essa admiração, e são pessoas muito próximas, então eu vejo e falo, cara, a gente está em lugares muito importantes. Aula feminina, né, Davi? Sensacional. A gente já trouxe algumas mulheres aqui que, putz, bons programas. Hoje foi mais um. E pra terminar, a gente vai passar agora o primeiro teste de cabocla, que a Vanessa mentira. É que eu sempre quis falar isso, é a primeira vez que a gente está fazendo em vídeo. É legal, né, falar assim, põe na tela aí agora, meio da Atena, né. Imagina, a pessoa chora, ri. Vai, Davi, chora pra gente. Rui pra caramba, né, mostra e fala, ai, meu Deus, falando aqui com a razeia. É isso, foi esse o teste? Meu Deus, não, porque não é sempre assim, você vê vídeos antigos, você fala, meu Deus, eu pensei que estava bom essa roupa, eu achava que estava rasando, eu estou péssima. Não é? Davi, pra encerrar, por favor, olha pra câmera e chora pra gente. É que eu tenho que ter meu momento, né. Não dá, assim, tem que diminuir a luz, tem que ter uma música. Olha, eu vou dar uma dica. Olha lá. Se não for uma coisa que vem de dentro, que você está sentindo, porque a respiração ajuda bastante, fica com o olho parado no lugar só um tempo que vai lacrimejar, vamos ver. Não consigo, mas não consigo, não consigo. Quando eu era menor, eu brigava com minha mãe, queria chorar, aí eu desenvolvi uma técnica. Qual? Passa pra gente, que a gente sempre faz uma técnica. Você se beliscava? Qual que era a técnica? Eu pensava no Outrate Center, tá ligado? Eu pensava numa tragédia, aí eu começava a chorar. Peraí, você quis dizer isso pra mostrar que você é novo? Porque o Outrate Center foi um outing. Você era uma criança no Outrate Center? Eu tinha 13 anos, eu tinha 12 anos, eu estava no colégio. Ele quer mostrar que a gente é um pouco mais velho, Vã. Não é. É isso. Eu pensava nisso, eu vi na minha cabeça aquelas imagens das pessoas pulando, sabe? Quando eu era criança, eu fiquei triste com a pandemia do Covid-19. Vã, muito obrigado, uma honra. Eu agradeço, obrigada. Vanessa, a maior atriz da Globo. Animal, foda. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Pepe!